DF 085, EPTG Aqui é DF 085, lá tem a BR 080 e a BR 070 E aqui é DF 085 E dá sentido Taguatinga e Ceilândia Da direita Guará e Lúcio Costa Brasília é a capital federal Esse é o trânsito saindo de Brasília Sentindo cidade metropolitana E cidades satélite Todos os carros vêm para cá nesse horário Porque o sentido para Brasília está interditado Só faz I Não vem veículo Então por isso que aqui acaba ficando Um trânsito muito congestionado Mesmo esse horário voltando do centro Brasília capital federal, EPTG Estrada da parte de Taguatinga DF 085, quilômetro 4 Campeonato DF 085, quilômetro 4 Tipo Doi Doi Fala O Aqui estamos passando Sobre a linha férrea Passa aqui, transporte de trens Passa aqui por baixo, a linha férrea Na DF 085, quilômetro 5 Sentido Taguatinga Aqui a velocidade De 80 por hora Estamos sentindo Cidade satélite Então o trânsito já não é tão congestionado Mas sentido Brasília É grandiosamente congestionado Daqui já dá pra ter a visão De Águas Claras Lá na frente daqueles prédios à nossa esquerda E também dá pra ver o engarrafamento Dá pra ver o engarrafamento Vindo de lá pra cá Os faróis dos carros ali São 7h53 É um horário crítico pro trânsito Pra direita vai pro Parkway Vicente Pires Que pega a DF 079 Seguindo em frente vai pra Taguatinga Ceilândia E também passa pelo túnel Rei Pelé Mais um vídeo para o canal Rodovias do DF 11 de abril de 2024 Bom dia a todos